E nesse final de semana o melhor jogador de futsal do mundo fez história aqui em São Carlos ao marcar o gol de número 300 com a camisa da seleção brasileira. Falcão ainda recebeu uma homenagem. Falcão entrou ontem em quadra com a camisa número 300 no segundo jogo realizado em São Carlos. A homenagem da torcida ao jogador foi uma placa entregue pelo prefeito Oswaldo Barba. São Carlos desde a primeira vez que eu vim pra cá tem alguma coisa diferente. O pessoal comparece, é um ambiente gostoso desde que chega na cidade e pra mim agora tá marcado. Queira ou não queira, eu tenho uma marca histórica dentro da cidade, fico muito feliz e espero voltar aqui muitas e muitas vezes. É uma homenagem muito justa porque o Falcão é o maior goleador da seleção brasileira. É uma pessoa que com a sua arte, que ele é um artista, ele eleva o nome do nosso país. Em quadra, o Brasil foi melhor. Com o time do Uruguai acuado, o Jé quase abriu o placar neste lance. Mas foi com o chute certeiro de Valdim que a seleção marcou o primeiro. O Uruguai respondeu em seguida, obrigando o estreante Léo fazer essa ótima defesa. Do outro lado, o goleiro uruguaio mostrou que também estava atento. Até que Pixote resolveu furar o bloqueio e Danilo começar a desenhar a goleada. Mas o torcedor queria mesmo ver o espetáculo e mais um gol de Falcão. E ele bem que tentou. Depois do escanteio, pegou este lindo chute, mas a bola explodiu na trave. O Uruguai teve a sua chance com este lance livre, batido para fora pelo Alan Sebastian Castro. E já que a Celeste não fez, Pixote tratou de ampliar o placar para a seleção brasileira. No segundo tempo, o Jé, que já havia marcado um no sábado, mostrou que estava inspirado. E de cara fez o quinto e o sexto gol para o Brasil. Estreia é boa, né? Sempre bom estrear. Ainda mais fazendo três gols na seleção. Espero ser lembrado aí nas próximas convocações também. E Falcão? O homem dos 301 gols feitos pela seleção não decepcionou a torcida. Marcou e foi comemorar com os filhos. Uruguai diminuiu. Mas Valdinho e Neto trataram de fechar a goleada. Ao Uruguai, só restou tempo para mais um gol, dessa vez de Catargo. Depois dessas duas vitórias, o Brasil segue agora para a Europa, onde vai enfrentar a equipe de Portugal, na preparação para o Mundial que acontece no ano que vem na Tailândia. Mas até lá, o técnico Marcos Sorato ainda vai ter muito o que mexer na equipe. Precisa recuperar o nosso espírito primeiro de defesa, depois do Mundial a gente relaxou. Eu como treinador também descuidei um pouco dessa situação e me preocupei mais com o ataque. Então nós temos que equilibrar, voltar a fazer a casa não pelo telhado e sim por baixo, que é a defesa. Depois sim, o jogo, a qualidade técnica deles é natural e a tendência é acontecer o que aconteceu hoje. Eles marcando bem ficam mais soltos e acontece o resultado mais amplo. Obrigado.